Música Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Cacula e Marinheiro, as duas vozes românticas que atravessam o Brasil inteiro Orlando Bianchi, o caçula, nasceu em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no ano de 1934 E Benedito Brás dos Reis, o marinheiro, nasceu em Piracanjuba, no estado de Goiás, em 11 de maio de 1929 Caçula, da dupla caçula e marinheiro, nada tem a ver com o caçula que formou dupla com o mariano da turma Caipira Cornélio Pires Trata-se apenas de coincidência de nome artístico Orlando começou como o menino prodígio da sanfona e se apresentou na rádio Rio Preto em sua cidade natal Com apenas 7 anos de idade no ano de 1941 Gravou seu primeiro disco aos 20 anos de idade pela gravadora Star Que mais tarde veio a ser gravadora Copacabana Tendo no lado A a guarânia Dulcelina, de autoria de Mirinho E no lado B a moda campeira Preguiçoso, de autoria de Durvalde Souza Com a interpretação dos irmãos Souza e Caçula Os irmãos Souza, juntamente com Caçula, gravaram 5 discos de 78 rotações Entre os anos de 1953 e 1957 Foi por essa época ainda, em São José do Rio Preto, que Caçula conheceu o violeiro Zé do Rancho Que formava então uma dupla com Bolinha Formaram então o trio no ano de 1955 No ano seguinte, Orlando conheceu Benedito na rádio Bandeirantes de São Paulo Benedito, por sua vez, já tinha o nome artístico de marinheiro E formava com Cândido de Paula Brasão, a dupla Brasão e Marinheiro Cândido de Paula Brasão foi o primeiro Brasão da dupla Brasão e Brasãozinho Com o falecimento prematuro de Cândido, o Brasão passou a ser Adésio Silvestre E após algum tempo, o terceiro Brasão passou a ser José Firmino da Silva Filho A dupla Brasão e Marinheiro gravou dois discos de 78 rotações pela gravadora Copacabana Pouco tempo depois de terem se conhecido, Orlando e Benedito formaram a dupla Caçula e Marinheiro A qual passou a se apresentar no programa Alvorada Cabocla Na Rádio Nacional de São Paulo, que é hoje a Rádio Globo Sob o comando do radialista Inhozé Caçula e Marinheiro gravaram o primeiro disco de 78 rotações pelo selo sertanejo em março de 1960 Com as músicas Não chore assim e Destino de um boêmio Em agosto do mesmo ano, a dupla gravou o segundo disco de 78 rotações Também pelo selo sertanejo com as músicas Volte Pra Mim e Não Chores Mulher Caçula e Marinheiro gravaram um total de oito discos de 78 rotações Entre 1960 e 1964 A dupla também gravou 18 LPs entre 1961 e 1976 Com destaque para as músicas Nossa União, Cantinho do Céu, Milagre de Papai Noel Uma Cruz Desceu do Céu, Igrejinha da Serra Nada Afastará Você de Mim, Acidente do Norte de Minas, Meu Passado Dois Amores e Uma Aliança, A Dama de Vermelho, Entre Tantas Outras Durante algum tempo a dupla se transformou num trio, já que Clarinda Martins Que era filha do proprietário do circo Irmãos Martins No qual a dupla Caçula e Marinheiro costumava se apresentar Veio a ser esposa do Marinheiro A parte vocal ficava a cargo de Clarinda e Marinheiro Enquanto que Caçula se encarregava dos solos de acordeon O trio gravou durante dois anos na RCA Clarinda, no entanto, adoeceu e veio a falecer A dupla Caçula e Marinheiro só voltou a cantar em 1967 Trazendo no repertório diversas composições que homenageavam Clarinda Tais como, aquele dia tão triste, onde estás meu amor e pertinho de Deus Marinheiro faleceu em 27 de dezembro de 1984 Vítima de uma injeção errada, choque anafilático Aplicada no hospital da cidade de Piracanjuba, no estado de Goiás Caçula faleceu em 1989 Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Música Música